Esse é o placo, tá bom? Respeita caralho Vou fumar um beck pra amenizar Quero dividir umas ideias Tô ganhando umas fitas que nem pá Tô só analisando os comérculos Que me energia eles querem sugar Mas tô usando a mente com inteligência Fazendo oração para o meu senhor Depositando minha fé na sua trença O meu guardião já me deixou um aviso Que eles tão vindo pra me derrubar E o menorzão e a mente maquinária Analisando a maldade pelo ar Paro no tempo, analiso e reflito Esses comédia que querem vimpar O meu guardião chegou me protegendo Já chegou mostrando a maldade no olhar Sente a presença do meu guardião A energia é forte, vai te derrubar Sei que ela é a energia do cão E o anjo preto, cê vem lá enxergar Te apresentei, cê viu meu guardião Aí que o sangue começou a jorrar Você sabia que tinha das opção E o caminho escuro você que estrela Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia Sentiu a presença do meu guardião Foi aí que o sangue começou a jorrar Lalaia, 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 lalaia Sentiu a presença do meu guardião Foi aí que o sangue começou a jorrar Vou fumar um beck pra amenizar Quero dividir umas ideias Tô ganhando umas fitas que nem pá Tô só analisando os coméxos Que minha energia eles querem sugar Mas tô usando a mente com inteligência Fazendo oração para o meu senhor Depositando minha fé na sua crença O meu guardião já me deixou um aviso Que eles tão vindo pra me derrubar Eu menorzão e a mente maquinária Analisando a maldade pelo ar Paro no tempo, analiso e reflito Esses comédias que querem vimpar O meu guardião chegou me protegendo Já chegou mostrando a maldade no olhar Sente a presença do meu guardião A energia é forte, vai te derrubar Sei que ela é a energia do cão E o anjo preto, cê vem vai chegar Te apresentei, cê viu meu guardião Aí que o sangue começou a jorrar Você sabia que tinha das opção E o caminho escuro, você que estrela Lalaia, 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 lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Sente a presença do meu guardião Foi aí que o sangue começou a jorrar Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, 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 lalaia Sentiu a presença do meu guardião Foi aí que o sangue começou a jorrar